Cuiabá, 12 de novembro de 2017, hoje a banda Universidade de Cuiabá, sob a regência do maestro João D. Souza, está se apresentando no bairro Planalto, completamente integrada com as festividades em comemoração ao universo da nossa amada Cuiabá Cid Verde, rumo aos seus 300 anos. Cuiabá Cid Verde Cuiabá Cuiabá Cid Verde 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 Cuiabá Cid Verde